Let's go! Bem pessoal estamos aqui com um vídeo de Supply Drops opening Case opening vá Isso é mais fácil, vamos ocultar aqui estes dois itens antes que eu desbloqueie Aqui o dinheiro Siga Vamos lançar aqui as caixas Vamos começar por Abrir Não Isto é outro bed quarters Estava querendo enganar sinceramente Vamos abrir aqui Estas aqui mais baratas As mais comuns Uma saninha épica Nada mal Não sei o que é esta saninha vermelha Mas já Siga Bora lá mais uma Siga Oh Uma saninha heróica Sá assim fácil Poderia ter sido outra arma que eu já tenho uma naquel acho eu Mas pronto oh fácil 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 malta Siga Olha Norte Não sei o quê Está certo Vamos mandar outra Siga Mais uma Siga Oh Um saninha neve Outra saninha heróica Bem bom Oh, até está a sair cenas boas. Pelo contrário. Também não podia ser tudo mau. Já que no peste não tenho sorte. Ao menos aqui. Tinha de falar, não é verdade? Uma crenha épica, não é má. Não é má. Bora lá. Siga mais uma. Oh, e aí que eu já estava a querer levar com estes minhas cornes. Oh, como é a pica da neve. Bem bom. Bem bom. Siga. Mais um, mais um. Há aqueles zumbis que está-se para ali a estripar toda ali à frente, mas já. Bem, olha, vá. Vou começar aqui com... Não, estas daqui vão ser as últimas. Vamos abrir. Este. Siga. Este também já estava a querer despojar no drop. Oh, um uniforme. Um uniformezinho épico. Uma camuflagem para a cara. Bem bom. Siga, agora vamos abrir este. Heroico. Vamos para aqui. Siga. Oh, uma arma épica e um uniforme heróico. Bem bom. O uniforme eu já sabia que ia sair um heróico. Opa, mas a sniper épica. Bem bom. Agora vamos aqui espreitar só aqui o gajo. Está-se para aqui a estripar toda. Oh, está com medo do fogo. E este? Este aqui está bem tranquilo. Este aqui também está assim meio maluco. Falta-lhe... Olha aí as costelas do gajo. Nem tem, nem tem. Eu já tenho ali, tipo ali... Aquela coisa ali a segurar. Bora, mais uma. Está cheio de gente hoje aqui. Nem sei porquê, mas siga. Siga, uma de zombis. O que é isto? Oh. Grande cena. O que é isto? Blitz machine discount. Ah, ok. Tenho um desconto de uma... Não estou a perceber. Não estou a perceber. Ganhei uma chave. Quando tiver de ganar as zombis. Isto eu não faço ideia o que é. Isto é uma arma para as zombis também. Ok. Bem. O que é que este gajo tem nos cornis, é? O que é que este gajo tem nos cornis? Isto é o que? Bede é a sair da zona? Deve ser o gajo. Creia ver o outro. Vamos jogar contra mim. Creia, creia. Bora. E este aqui? Vou com isto no bairro. No abdômen. Ficou ali todo este tempo. Oh. Uniforme. Ei, é duplicado aquele uniforme. Fogo. É um pouco. Isto é... Ok. Já percebi. Estas coisinhas é para quando estiver a jogar os nazis zombies. Estas outras caixas. Yeah. É o que consigo ter. Mas porra, o uniforme tira a ser outro. Dezera. É aquele que saiu na caixa. Um bocado. Oh, mano. Olha que este é merda de uns cornis. Oi. Oh. Grande arma. Grande arma. Espetáculo. Este último... Oh. Eu sabia. Guardava sempre os últimos para melhor. Um dos melhores para o último, quero dizer. Oh. Eu sabia. Grande arma, Ana. Vamos analisar a seguir isso. Seguir já vou ver a arma. Como é que ela é. Onde é que isso se vê? Eu me lembro. Ah. É aqui, pois é. Pois claro. Seis burro. Bem. Agora vamos. Soldier. Oh. Douradinho. Mandos ver ali. É de ouro. É de ouro. É de ouro. Qual é que é a outra que eu tenho? Ah, isto foi a arma que eu saquei há bocado. Outra heróica também. Só o poder é ser de armas variadas. Porra. Também tem de ser sempre da mesma. Oh, cara. Sês. Distraído muito. Ser tudo da mesma. Qualquer senão é daquela quando tiver aquilo. Também não me falta muito, acho eu, para ter isto. Temos lá a ver. Pois não, não me falta quase nada também. Agora uma durazinha épica que ganhei há bocado. Chapeuzinho bem podre da resistência. Nem do cagainhão. Ai, 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 este chapeuzinho mesmo. Vai, bora. Ai, ai, é fato do cagainhão que eu pusei este gajo. Coitado. Não, 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 não. Nunca é nada isto. Siga esta. Ai, 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 coitado. Uniforme, cheguei. Ai, ai, não, 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 não. Estava, pá, aí todo contente. Tinha ganhei um uniforme lendário. Ganho da boba este uniforme. Parece que não se fogem neste gajo. Que o chapeuzinho bem podre que eu não vou meter. Ai, ai, vai. Ai, ai, ai. Oh, oh, foi isto que eu desbloquei há bocado logo no início do jogo. Quando eu liguei, ganhei isto. Acho um comete. Bang. Ligando a tanque. Ou isto aqui. Vamos meter esta. Siga. O lendário é um épico. O lendário é o épico. Mas que o épico. Só para variar um bocado. Ai, é não. Acho que este mais lendário. É a boca lendária. Mas parece que ele comece a troma do elefante nos cornos. Oh, caralho. Mas isto está bem. E a grande da bosta. Parece uma pistola de spray. De cola. Parece um spray de cola. E a grande da bosta. We can do it. E agora vamos ver a que eu tenho. A que eu uso é esta. Bem, já que esta aqui é heroica. Ainda há mais cenas. Vamos levar esta. Siga. Bem. Vamos misto. Bem pessoal. Foi este o vídeo. Desta vez estive mais short. A abrir as caixas. Estas sininhas todas. Muito obrigado. O apoio que deram no vídeo de... Que deram no vídeo de... PES. 18. Estão a faltar a palavra. E espero que gostem. Tchau. E aí . E aí E aí E aí